Música Olá, o Ministério da Justiça quer ampliar os núcleos de justiça comunitária no país. O objetivo é estabelecer espaços públicos para mediação de conflitos, ampliando o acesso à justiça. Principalmente em localidades de maior vulnerabilidade social. Para falar sobre o assunto, convidamos o Marcelo Veiga, secretário de Reforma do Judiciário. Secretário, muito bem-vindo a este NBR Entrevista. Obrigado, Luciano. Bom, secretário, vamos começar por aí. Todo mundo reclama da morosidade da justiça. Tem muitos processos que nem deveriam chegar aos tribunais, não é verdade? É verdade. A gente tem uma cultura do litígio hoje no Brasil muito forte. Isso começa nas universidades e os advogados, os operadores do sistema de justiça, eles estão voltados para essa cultura de litigar. Então, é muito forte hoje o conceito de que para a resolução de um conflito, é necessário que haja necessariamente uma resposta do poder judiciário. E a gente tem visto na prática que nem sempre isso é necessário. Algumas causas, sim, precisam de uma resposta do poder judiciário, mas tantas outras não necessitam desse procedimento tão formal que envolve a consulta ao poder judiciário. Hoje, quanto tempo leva uma causa na justiça, em média? Depende. Nós temos vários tipos de justiça, entre aspas, né? Aqui, tem uma justiça federal, as justiças estaduais, as justiças especializadas. Em média, um tempo, um processo, dura por volta de 10 anos. Mas aí, fazendo algumas observações que são importantes. Juizados especiais federais, eles levam em torno de dois anos. Os juizados especiais cíveis, de dois a cinco anos. Por exemplo, fizemos uma pesquisa recente no Ministério da Justiça, o tempo médio dos processos de homicídio. Ficamos alarmados com o resultado. O tempo médio é de sete anos e três meses. É muita coisa. Então, a gente tem uma variação muito grande, mas a média geral é de em torno de dez anos. Isso poderia ser mudado de que maneira, secretário? Bom, a gente tem várias formas para mudar isso. Primeiro, fazendo modernizações nas nossas legislações. Hoje, nós temos recentemente aprovado, já sancionado, um novo Código de Processo Civil, que visa agilizar e dar mais... um tempo mais considerável para cada um desses processos. A legislação fala em um tempo razoável para que esses processos sejam julgados. O que significa tempo razoável? Definitivamente, sete anos e três meses para julgar um processo de homicídio não é um tempo razoável. Então, modernização da administração da justiça é um primeiro passo que é importante. E com a emenda 45 da reforma do judiciário, a gente já conquistou isso. Modernização da nossa legislação. Mas é importante também lembrar da importância de que métodos, meios alternativos de solução de conflito também são importantes. Porque nem todas as ações precisam chegar ao judiciário. Nem todos os conflitos precisam chegar ao judiciário. Há alguns que podem ser resolvidos antes e com um nível de satisfação das partes envolvidas muito grande. O senhor falou em cultura de litígio, que é isso, é uma briga que só vai ser resolvida por um juiz. Isso. Na verdade, nós vivemos em sociedades e as sociedades, intrinsecamente, elas são formadas por conflitos. Conflito é até saudável, o conflito é natural. Porém, ele pode chegar num determinado ponto em que haja necessidade de uma mediação, de uma ação efetiva de um órgão estatal, no caso, o poder judiciário. Quando acontece isso, é necessário que haja o ingresso de uma ação, é submetido aquele conflito ao poder judiciário, e aí se constitui esse litígio perante o poder judiciário, que aí vai ser obrigado a dar uma resposta para a sociedade e para as partes envolvidas com relação àquele conflito. Nesse contexto, onde é que entra a justiça comunitária? A justiça comunitária, na verdade, é uma política fruto de um desafio que nós mesmos nos impusemos no Ministério da Justiça há alguns anos. Qual que é o nosso grande desafio e qual que é a perspectiva que a gente busca utilizar com a justiça comunitária? É a aproximação do cidadão do poder judiciário, mas não só isso, é garantir um maior acesso ao judiciário. Como que isso pode se caracterizar? Através de defensorias públicas que podem atender as populações mais carentes, mais vulneráveis, e passa-se a ter uma resposta do poder judiciário. Mas o que a gente quis aprofundar e trabalha hoje é a noção de acesso à justiça, que é muito mais amplo. Significa, sim, ter acesso ao judiciário para que haja uma resposta de um magistrado, enfim, mas significa também ter acesso aos meios alternativos de solução de conflitos, como, por exemplo, a mediação. E, ao aprofundarmos essa ideia, nós chegamos num modelo que também não foi um modelo que foi inventado pelo Ministério da Justiça. Há diversas práticas e diversas experiências hoje no país que lidam e que tratam com a justiça comunitária e o foco da justiça comunitária é a noção de mediação. Mediação e conciliação, são coisas diferentes? São coisas diferentes. Qual que é o ponto principal da mediação? A mediação, o agente que está atuando na mediação, ele não visa dar o resultado ou uma solução para aquele conflito. Ele é só um facilitador. Ele trabalha numa arena com as partes que estão em conflito, facilitando o diálogo entre as partes e fazendo com que as partes busquem uma alternativa que seja minimamente boa para cada uma delas. Então, é extremamente importante essa noção de mediação, porque o mediador, ele facilita essa discussão, facilita o caminho para o diálogo e as partes constroem a solução. Isso dá uma noção de empoderamento para os indivíduos, da sua própria história, inclusive, porque eles se sentem capazes de produzir o resultado para a solução daquele conflito. Isso é extremamente importante, porque dá essa noção de autonomia para os indivíduos. O Brasil conta com experiências bem-sucedidas nesse aspecto? Temos várias experiências bem-sucedidas. Hoje, o Ministério da Justiça promove, através de convênios, mais de 40 justiças comunitárias pelo país. Então, a gente tem convênios com municípios, convênios com tribunais de justiça e a gente tem grandes avanços. Como eu disse, é importante que para a instalação da justiça comunitária, de um núcleo de justiça comunitária, é importante que alguns requisitos estejam presentes. Esse núcleo tem que estar presente numa situação e numa comunidade onde haja grande vulnerabilidade, níveis de violência muito grandes e haja realmente uma exclusão, onde o poder judiciário dificilmente estaria próximo dessas populações. Nós temos como exemplo um caso que talvez, eu diria, um dos maiores sucessos do justiça comunitária. É aqui mesmo, em Brasília, em Ceilândia. Nós temos um núcleo de justiça comunitária que já tem 15 anos e promove capacitação desses agentes comunitários que atuam nas comunidades e que têm resultados excepcionais. O que é importante também falar de tudo isso é que o nível de satisfação das pessoas que estão envolvidas ali naquele conflito é muito alto. Eu estive recentemente em São Paulo conversando com alguns juízes que trabalham com isso e aí os números que eles apuram lá e os números aqui do justiça comunitária de Ceilândia são muito próximos. Sempre fica acima de 80% o nível de satisfação das pessoas, independentemente de ter um resultado. Por quê? Porque as pessoas estão empoderadas da sua história e elas entendem o nível de conflito que elas têm. Até mesmo porque essa ação pode depois chegar no judiciário. Mas quando chegar no judiciário, as partes envolvidas estão mais cientes do seu problema e entendem o contexto desse conflito. Quer dizer, na verdade é uma mudança de cultura da sociedade então, né? Perfeitamente. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva de uma alteração da cultura que passa por uma alteração de cultura nas universidades. Ainda há uma resistência muito grande dos advogados acharem que isso vai ser uma perda de mercado para esses advogados, o que é o contrário. Também estive recentemente com algumas instituições representativas de advogados em São Paulo e no Rio de Janeiro e já tive a informação que vários escritórios têm interesse hoje, escritórios grandes, interesse de abrir um flanco para trabalhar a questão da mediação. Então é uma estratégia que envolve quebrar essas resistências e resistências que envolvem esses atores que operam no sistema de justiça e também fazer com que isso se aproxime da sociedade para que ela tenha confiança, para que ela acredite que aquele mecanismo é eficaz para a solução de alguns conflitos. Não todos. Alguns precisam chegar ao judiciário, mas alguns podem ser resolvidos antes. Quer dizer, as pesquisas indicam que o nível de satisfação da comunidade é bastante alto, quer dizer, estão satisfeitos com esse tipo de justiça e acaba saindo mais barato para todo o país. Exatamente. Para todas as partes envolvidas. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos, a partir de uma pesquisa recente da AMB, mais de 100 milhões de processos nos tribunais. Isso significa dizer que a gente tem cerca de dois processos para cada brasileiro hoje no país. Esse é um número muito grande. À medida em que eu utilizo os métodos, os meios alternativos de solução de conflitos, em muitos casos eu evito com que esse conflito chegue ao poder judiciário, fazendo com que efetivamente também haja um número menor de processos que tramitam no poder judiciário. Esse é um benefício para toda a sociedade, para o poder judiciário efetivamente. Eu não quero dizer que esses processos são menos importantes. Não quero dizer isso. É óbvio que todos os conflitos são importantes e devem observar um rito para a solução. Só que alguns podem e devem e podem ser solucionados antes de uma ação ser ingressada ao poder judiciário. Daí o Ministério da Justiça investiu nessa ideia de ampliar a justiça comunitária. Exatamente. Esse é um dos focos principais nós. A gente acredita muito nesse modelo. A gente precisa aperfeiçoar ainda esse modelo. É óbvio que a gente ainda tem um número pequeno de núcleos de justiça comunitária. A gente tem a intenção de ampliar esses números. Agora ampliar numa perspectiva eficaz, de autonomia, para que esses núcleos possam ter subsistência também, após os convênios que são efetuados com o Poder Público Central. Secretário Marcelo Veiga, muito obrigado por sua presença aqui neste NBR Entrevista. Muito obrigado. O prazer foi meu. Até uma próxima. Obrigado. Outras informações no site do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.